Unhas feitas, maquiagem impecável, cabelos bem tratados e escovados. Mulher que se preza não abre mão da vaidade e está sempre se cuidando. Com a Rosângela é assim. Afinal, os mais de 135 mil seguidores nas redes sociais esperam isso dela. Ver uma mulher linda e incrível, que influencia outras com dicas de beleza. Pra tanto, Rosângela vai ao salão de duas a três vezes por semana. E investe bastante em roupas, sapatos e acessórios. Por mês aí a gente gasta em torno de cinco mil reais. Por aí. E vale a pena. E vale a pena, claro. Uma pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing confirma o que a gente já sabe na prática. As mulheres pagam em média 12% mais caro que os homens por produtos que podem ser idênticos. Serviços de salão, como corte, escova, hidratação, por exemplo, ficam 27% mais caros pra elas do que pra eles. Quando o assunto é roupa, calças e camisetas femininas custam até 17% a mais. E não adianta. Elas não resistem ao chamado da vaidade. Ela paga mais caro, ela volta sempre, ela está mais presente ainda no salão. E a triste ironia dessa história é que mesmo gastando mais e movimentando um mercado tão lucrativo como de roupas, acessórios e cosméticos, a mulher ainda ganha menos. E isso é no mundo inteiro. Aqui no Brasil, em média, a mulher tem um salário 22% mais baixo desempenhando a mesma função que um homem. Em cargos executivos, essa diferença pode chegar a 50%. E as mulheres ocupam pouco mais de um terço das funções de chefia nas empresas. Segundo o IBGE, na faixa etária dos 25 anos, existem mais mulheres com curso superior completo do que homens. E enquanto eles ganham em média 2.300 reais, elas recebem 1.700 reais em funções idênticas. A economista lamenta que a explicação ainda seja o machismo e a discriminação. Segundo ela, para empresas no mundo todo, a contratação de uma mulher com possibilidade de se tornar mãe acaba sendo sinônimo de prejuízo. Toda mulher que tem essa possibilidade, é contida a possibilidade sua de ascensão da empresa com essa visão empresarial de que a mulher que fica grávida, ela é um, digamos assim, pode causar um prejuízo. Mas os tempos mudaram e a esperança é que mude também esse comportamento. A mulher hoje, ela é a rima de família e ela ocupa essa função de chefe de família.